Estou aqui no aeroporto de Guarulhos, onde daqui a alguns minutos embarco a Barcelona. Lá em Barcelona vai acontecer o Congresso Europeu de Doenças Respiratórias, o RS 2022. E a partir do próximo domingo, você vai saber todas as novidades, tudo o que vai acontecer no Congresso Europeu pelas redes sociais do Pneu Imagem. Fique ligado, acesse nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter, nosso YouTube, para saber tudo o que vai rolar direto do Congresso Europeu ERS 2022. Até mais! Legenda Adriana Zanotto